Tem amores da vida que não sombra a vida Nessa casa eu e você somos a prova viva Tem começo que o filho passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, que chamou de amor A boca que fala e te ama, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o posto, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não sombra a vida Nesse casa eu e você somos a prova viva Tem começo que o filho passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, que chamou de amor A boca que fala e te ama, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o posto, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos